Necessita melhorar a sua postura para se sentir bem? Passa muitas horas de pé a carregar pesos, a conduzir ou em frente ao computador? Nada o ajuda a sentir-se melhor? EHS apresenta ActivePosture, um colete inteligente com tecnologia biomagnética que o ajuda a fortalecer os músculos das costas. É um sistema que reforça e melhora a sua zona lombar e fortalece os seus músculos. Concebido com tecnologia avançada, ajuda no alinhamento da coluna, fortalecendo as suas costas e pescoço. Vai ver-se com menos pregas na barriga e muito mais alto. Só tem que colocá-lo nos seus ombros e apertar a parte inferior. Com o seu desenho ergonómico e com a tecnologia biomagnética dos seus 12 imens estrategicamente situados, o ActivePosture alivia a pressão do seu pescoço, costas e zona lombar. É tão cómodo quanto fácil de usar. Desde que recomendei a toda a gente o colete de corretor ActivePosture, os meus amigos não pararam de me dizer o quanto estão satisfeitos. Agora durmo muito melhor. Não sinto o meu pescoço pesado e as minhas costas estão totalmente relaxadas. Leve, cómodo e praticamente invisível. É tão discreto que ninguém vai dar conta que o leva debaixo da roupa. É feito com algodão transpirável e pode ser lavado na máquina de lavar roupa. O desenho ergonómico do ActivePosture e dos seus 12 imens estrategicamente localizados melhoram o fluxo sanguíneo da zona para aliviá-la. O ActivePosture é um colete corretor de postura que o ajuda a alinhar as costas, aliviando assim a pressão que exercemos sobre ela, permitindo-nos mantê-la sempre reta. Melhora o seu bem-estar com ActivePosture. Este colete inteligente de tamanho único e unissexo melhorará definitivamente a sua postura e vai ajudá-la a fortalecer as suas costas. Ligue agora e este colete será seu, hoje mesmo, por um preço incrível. Escolha ActivePosture e vai sentir-se como novo.